Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Henrique, R2, pelo aprimoramento de imagem EAP Vida. Vou apresentar hoje o trabalho sobre síndrome medular com lesão de cordão incompleta. É uma revisão de clínica de imagem sobre orientação do Dr. Pablo Picasso. Bom, primeiramente, vou começar introduzindo um pouco sobre a medula espinhal. Ela serve como uma estrada para a informação entre o cérebro e o sistema nervoso periférico, para a informação viajar entre esses dois sistemas. A informação é transmitida por meio de vias aferentes altamente especializadas, que viajam em direção à medula e retransmite informações sensoriais e vias aferentes, que são predominantemente motoras, afastando-se da medula. Tem também neurônios de retransmissão e interconexões. Qualquer interrupção dessas vias vai resultar no desenvolvimento de uma síndrome da medula espinhal, que são classificadas neurologicamente como completas ou incompletas. Cada uma dessas síndromes tem uma variedade de causas e manifestações clínicas. A gente vai abordar aqui nesse artigo, vai focar na parte da síndrome incompleta. Só para vocês entenderem um pouco melhor, a síndrome medular completa, elas são lesões que envolvem todo o segmento da medula, causando uma disjunção motor sensorial e autonômica completa abaixo do nível da lesão. E a síndrome medular incompleta são lesões que envolvem regiões anatômicas estruturais ou funcionais específicas da medula com alguma preservação da função sensorial e motor abaixo da lesão. Aqui são as síndromes que serão abordadas durante o artigo. Algumas síndromes como a do cordão central, de broncequar, cordão ventral, cordão dorsal, caldequine e cone medular. Vou começar falando um pouco da anatomia, para a gente entender um pouco mais do trato córtico-espinhal, espinotalâmico e as colunas dorsais. O conhecimento da anatomia e a capacidade de reconhecer os achados clínicos típicos da síndrome medular, eles são essenciais tanto para o exame quanto para o tratamento do paciente. A imagem vai desempenhar um papel fundamental na localização da doença e na determinação da causa, tratamento e prognóstico. A gente vai revisar aqui a anatomia relevante de três importantes tratos, que são esses, que a compreensão será crucial para a gente entender a síndrome da medula espinhal incompleta. Bom, vou começar falando um pouco da anatomia da medula espinhal. A medula está contida dentro de um saco tecal, começa abaixo do foro magno, termina na ponta do cone medular, ali entre o nível de T12 e L2, L3, normalmente termina ali ao nível do disco L2, L1, L2. A medula tem uma forma tubular em um corte transversal, é elíptica na região cervical e arredondada na região torácica. A medula é mais espessa em duas áreas que nervam os membros, tem um alargamento cervical ali no nível espinhal de C5 e T1, que nerva as extremidades superiores, e um aumento lombar ali um pouco menor no nível espinhal de T9 e L2, que nerva as extremidades inferiores e a pélvica. A medula espinhal é dividida ali ao longo do seu comprimento em 31 segmentos espinhais, do origem aos neus espinhais, sendo deles oito cervicais, doze segmentos torácicos, cinco lombares, cinco sacrais, e um segmento coxígeno, que é uma fina camada ali, é uma fina faixa de tecido conjuntivo. Bom, então a medula é quase completamente separada em metade direita e esquerda, para uma profunda fissura mediana anteriormente, um sulco mediano dorsal mais raso e um sépto posterior. As raízes nervosas dorsais, elas entram no cordão, na superfície posterior do cordão, através do sulco dorsolateral, e as raízes nervosas ventrais, elas emergem da superfície anterior do cordão, através dos sulcos ventrolaterais. A gente pode ver nessa imagem. Bom, a substância branca, então, na medula espinhal, ela consiste em três colunas, ou funículos, são as colunas ventral, que é a anterior, a lateral e dorsal, que é posterior, que são feixes de axônios nervosos que compõem as vias neurais. As colunas ventrais, elas estão entre o sépto mediano ventral e as raízes nervosas ventrais. As colunas laterais, elas estão entre os sulcos ventrolateral e dorso lateral, onde as raízes nervosas ventrais e dorsais, elas entram e saem, respectivamente. E as colunas dorsais, elas estão entre o sulco mediano dorsal e o sulco dorsolateral de cada lado. As vias sensoriais ascendentes e as vias motoras descendentes, elas percorrem essas colunas. É importante a gente conhecer essa localização, a função e a organização somatotrópica de três vias, ao examinar os pacientes com assínios medulares e completas, que é o trato córtico espinhal, as colunas dorsais e o trato espinotalano. Conhecer os locais em que essas vias decursam, a localização na seção transversal do cordão é fundamental para a gente identificar na imagem qual delas está envolvida. Bom, então, vou falar um pouco do trato córtico espinhal. Ele é um trato motor descendente, como a gente pode ver aqui na imagem. Controla os movimentos finos e a via motora, mais importante em humanos. Consiste em exônios de neurônios motores superiores, mais 50% dos quais surgem do córtex motor primário, ou seja, do giro pré-central, com o restante contribuindo pelo córtex pré-motor e motor suplementar. Na medula, 75% a 90% das fibras do trato córtico espinhal, eles decursam na pirâmide e continuam com o trato córtico espinhal lateral na coluna lateral. Então, os neurônios aí do trato lateral, eles fazem sinapse no porno ventral antes de sair da medula, e 10% dos axônios eles não decursam, mas eles continuam aí com o trato córtico espinhal anterior, cruzando para o lado oposto em cada segmento da medula espinhal, suprindo ali os neurônios motores do porno ventral. Aqui a gente tem só uma tabela para entender a diferença de um déficit no neurônio motor superior e neurônio motor inferior. A lesão aí dos neurônios nos cornos ventrais e nervos periféricos resulta em déficit, muitas vezes, no neurônio motor inferior. E danos aos neurônios no córtex motor, ali do trato córtico espinhal, causam déficit aí de neurônio motor superior. Vai depender, então, qual o neurônio vai pegar para a gente saber qual será a clínica do paciente. Isso é importante. Por exemplo, os reflexos aumentam em uma certa lesão e causam aumento do reflexo em uma lesão de neurônio motor superior e uma reflexinha em lesão de neurônio motor inferior. Vamos falar um pouco, então, das colunas dorsais. Elas transmitem informações de propriocepção, sensação de vibração e sensação de toque fino. As viagens aí da coluna dorsal, que é posterior. E essa coluna, ela consiste em dois grandes trados ascendentes. O fascículo grácio, que é medial, e o fascículo cuneiforme, que é lateral. Então, a coluna dorsal ascendente, a gente vê aqui na seta laranja, esse desenho mostrando os acções de neurônio de primeira ordem do glândula da raiz dorsal, mostrado aqui nas pequenas setas. E carregam informações sobre propriocepção, vibração, toque fino e acendendo as colunas posteriores e y-laterais. As fibras sacrais, mediais e lombares, elas terminam no núcleo grácio, essa seta preta grande e reta. E as fibras ali, torácicas laterais e cervicais, projetam-se para o núcleo cutâneos, que é a cabeça da seta aqui, certo? Os acções de neurônios de segunda ordem, do núcleo grácio e do núcleo cutâneos, elas decursam na medula e viajam para o núcleo pós-lateral ventral, contralateral do tálamo, está mostrado na imagem. Os neurônios de terceira ordem, no núcleo pós-lateral ventral do tálamo, terminam aí no córtex sensorial, no córtex sensorial primário. A gente vê aqui nessa seta curva, certo? Bom, então o trato espinotalâmico, ele carrega aí informações sobre dor, temperatura e toque bruto. Os acções, eles não mielinizados, de pequeno diante aí do glândulo da raiz dorsal, carregam informação, essas informações que eu falei, e entram na medula e fazem sinais imediatamente no corno dorsal. O neurônio de segunda ordem no corno dorsal, carrega a sensação de dor de temperatura, eles cruzam ali na comissura espinhal anterior e acendem como o trato espinotalâmico na substância branca, anterolateral e contralateral, certo? Dentre os tratos descritos, o espinotalâmico, ele é... Desculpa. Dentre os tratos descritos, o trato espinotalâmico, ele é o único aí que decursa ao nível da medula espinhal. Essas fibras decursantes, elas devem acender pelo menos dois a três segmentos espinhais antes de chegar ao lado oposto. Então, assim, uma lesão que afeta o trato espinotalâmico, ela causa uma perda contralateral das sensações de dor de temperatura e inicia alguns segmentos abaixo do nível da lesão. Isso é importante na hora de avaliar o paciente para saber a clínica. Vou falar, então, um pouco do suprimento sanguíneo da medula. Ela é suprida por uma única artéria espinhal anterior, chamada de asa, né? E as artérias espinhais posteriores pareadas, né? Ou artérias vertebrais. Então, essa artéria espinhal anterior, ela corre aí no suco da linha média ventral da medula. E as artérias vertebrais, né? Elas correm ao longo do suco dorsolateral direito e esquerdo, né? Ambos os vasos, eles formam aí um plexo pial vascular, que se circunda aí a medula, reforçado por ramo medular da artéria radicular, das artérias cerebelar, póstora inferior, vertebral, cervical profunda, intercostal e lombar, né? E a maior artéria radicular geralmente se origina aí do lado esquerdo, da aorta entre os níveis ali vertebral de T9 e L2, chamada de artéria de adankivite, né? E essa artéria principal, ela supra ali os dois terços anteriores da medula espinhal, e as outras elas suprem o terço posterior, né? As regiões de divisor de águas ali na medula espinhal, elas dependem do número de ramos radiculares e do nível de origem desses vasos, né? Então, eles estão tipicamente localizados ali ao redor do cordão torácico médio e inferior, tá? E essas regiões, elas são suscetíveis à isquemia durante, por exemplo, estados de hipoperfusão, como induzidos por cirurgia cardíaca, óptica, não tem cirurgia de grande porte, tá? Bom, então vou começar falando um pouco da síndrome de cordão incompleto. É a síndrome do cordão dorsal, é uma lesão no terço posterior da medula espinhal, que envolve aí principalmente a coluna posterior, podendo causar diferentes diagnósticos, diagnósticos diferenciais, né? E resultam que tem uma perda de sensação de toque fino, vibração e própria percepção. Os pacientes, eles têm ataxia sensorial, né? Geralmente associada a uma história de tontura, uma marcha instável, quedas frequentes, principalmente durante atividades no escuro, ou então quando eles estão de olhos fechados, por exemplo, no banho, tá? E no exame clínico, eles têm o sinal de homebag positivo, tá? Aqui a gente tem um exemplo de degeneração combinada, subaguda, era um homem de 42 anos, estava em dieta vegana, nos últimos dois anos, né? Então, ele tinha um histórico de quedas frequentes, eles suspeitavam da dieta, mas eram quedas frequentes durante o banho. Na imagem aí, de ressonância axial, né? Ponderada em T2, a gente tem um sinal tipo da síndrome do cordão dorsal, que é aqui o sinal clássico do V invertido, mostrando aqui nas setas, né? Nas colunas dorsais. Certo? Significativo de síndrome do cordão dorsal. Outro exemplo aqui, como degeneração combinada, é subagudo, um homem de 58 anos, com ataque e fraqueza leve nas extremidades superiores, era maior à direita do que à esquerda. A imagem da ressonância em T2 axial, ela mostra também o aumento da intensidade do sinal, a gente vê aqui na seta, né? E nas colunas dorsais, existe um aumento sutil da intensidade do sinal, aqui também, certo? Nas pontas das setas, né? E aqui também, nessa outra imagem, sagital, né? Também ponderada em T2, um aumento aqui linear de intensidade nas setas, né? Nas colunas dorsais, tá? Tá? Um outro exemplo de desinonização ativa, aqui é uma mulher de 35 anos, que está erose múltipla, parestesina nas extremidades superiores. Imagem aqui em sagital, ponderada em T2, mostrando aqui um aumento leve de intensidade, material contraste aprimorado, um sinal hiperintenso, aqui na seta, e um realce focal, certo? No cordão dorsal. O sinal do cordão ventral são lesões aí que envolvem os dois terços anteriores da medula e poupa as colunas dorsais, né? É... A causa mais comum é conhecida como a síndrome asa, é a isquemia e o enfado da medula espinhal, tá? Outras causas comuns aí incluem trauma ou hernia de disco, choque medular, fragmentos de fratura, esclerose múltipla, e em todas as síndromes medulares incompletas, a síndrome do cordão ventral está associada ao pior prognóstico, tá? A isquemia medular aí é responsável por 6% de mielopatia aguda, né? E tem o maior prognóstico. A gente tem aqui uns exemplos, a ressonância é a modalidade de imagem de escolha para avaliação da isquemia medular, deve incluir exames de ressonância ponderadas, hemodifusão axial e sagital, e as características de imagem de ressonância de isquemia medular aguda, inclui aí resseção de fusão no território aliás, em imagens ponderadas, em difusão, mostra um sinal central hiperintenso em T2 em ambos os lados da fissura mediana, que tem uma relativa preservação dos cordões periféricos ali, e posteriores devido aos vasos colaterais do plexo pial, que eu citei anteriormente, tá? Em alguns casos, o sinal central hiperintenso em T2, semelhante a olhos de cobra, que a gente vai ver mais adiante, ele também é visto em abedulho espial anterior em ambos os lados da fissura mediana, tá? Aqui a gente tem uma esquemia medular aguda em um homem de 66 anos, apresentou paraplegia aguda dois dias após uma cirurgia de revascularização do miocárdio, né? A gente viu aqui uma imagem de ressonância apoderada por difusão axial e um mapa de coeficiente de difusão aparentemente, aparentemente correspondente, né? Mostrando uma difusão restrita, tá? A gente vira a seta, tem mais ressonância aqui ponderada em corte sagital, mostra um sinal hiperintenso, linear em forma de lápis, a gente vê nas setas, né? Do cordão torácico inferior, tá? Aqui foi o exemplo que eu falei, aqui um infarto de medula em uma mulher de 53 anos, com uma história aí de sepsis, hipotensão grave, que apresentou paraparesia em continência urinária após se recuperar de um choque, né? A gente tem a imagem aqui axial de ressonância apoderada em T2, mostrando um sinal hiperintenso, né? Que são semelhantes aí aos olhos de cobra na medula espial anterior, é um sinal clássico. Bom, a síndrome do cordão central, então, ela é a mais comum, ela ocorre aí, secundária, uma lesão, ou lesões ao redor do canal central, né? O trauma aí é a causa mais comum, tá? Da síndrome do cordão central, né? E, normalmente, a hiperintensão é o mecanismo clássico de lesão em pacientes idosos, com estenose espinhal, subjacente secundária, espondilose cervical, com pressão da medula espinhal ali. Já em pacientes jovens, o mecanismo de lesão mais comum é a fratura ou luxação ali, ou é até herniação secundária, é uma lesão por hiperflexão, com uma compressão medular associada, tá? Estenose congente do canal espinhal ali predispõe os indivíduos a uma síndrome do cordão central, tá? Outras causas incluem tumor intramedular da medula e seringoidromielia. Aqui, então, as manifestações clínicas, né, na síndrome do cordão central vão se relacionar aí ao tamanho da lesão, né? Pequenas lesões estão na região central do cordão, envolvem o trato espinotalã, que cruza para o lado contralateral na comissura anterior, né? E causa perda segmentar também bilateral da sensação de dor e temperatura. Como as fibras ali, elas decussantes, elas devem acender, igual eu falei anteriormente, pelo menos dois a três segmentos espinhais antes de atingir o lado oposto, a perda da sensação de dor e temperatura, ela começa dois a três segmentos abaixo do nível da lesão, tá? Sensações acima e abaixo desse nível são normais, certo? Bom, os pacientes que têm lesões na medula espinhal cervical, né, causado por estenose do canal e espondilose cervical ou, então, seringo hidromielia, apresenta aí peso e sensação de dor e temperatura na parte superior do tórax, ambos os ombros, né, e parte superior dos braços. é uma lesão clássica aí, chamada lesão em capa, né, a gente pode ver aqui na imagem, né, é um sinal, muitas vezes, é um sinal da capa tumoral. A gente tem aqui um exemplo, né, um desenho mostrando que é lesão de hiperextensão, tá? É observado o paciente idoso aí, como assim, no cordão central secundário, uma espondilose cervical subjacente. Então, a gente tem uma compressão da medula espinhal entre os complexos ali, disco osteófito, né, anterior, a gente vê na seta, tá? E o ligamento amarelo posterior, né, a gente vê nas pontas de seta, certo? A imagem era de um homem aí de 73 anos, apresentou sensação de queimação e fraqueza nas extremidades superiores, dois anos após uma queda, tá? Essa imagem é da ressonância, né, em T2, possuando alterações espondilóticas cervicais graves, né, a gente vê na seta com o complexo disco osteófito, ligamento amarelo encurvado na ponta da seta, tá? A gente tem um outro exemplo aqui, uma lesão aí por distração, uma hiperflexão, homem jovem, 21 anos, envolvido em um acidente, tem imagem tridimensional aqui de uma TC, né, com o volume renderizado, mostrando assim a translação anterior entre C5 sobre C6, né, aqui na seta única, né, e uma distração aí dos elementos posteriores com as facetas empoleiradas, né, aqui na ponta da seta, certo? Aumenta também entre as distâncias, né, entre espinhosa e posterior, a gente vê aqui, certo? E tem uma imagem poderada de ressonância em T2, pós-operatório imediato, mostrando um sinal hiperintenso, né, na seta branca, certo? É, ao nível aí de C4, C7, secundário, uma contusão medular, né, tem também uma ruptura dos ligamentos posteriores, a gente vê aqui, essa é a seta preta. E também é alteração na fusão anterior, né, nessa cabeça de seta, tá? Sinal hiperintenso, seta branca pequena, a cabeça de seta mostrando alteração na fusão anterior, certo? Bom, então, acima do cordão central, em caso de grandes lesões, a gente vê aqui no desenho, mostra essa área sombreada, né, irregular, que representa uma grande lesão, as colonos dorsais, o trato córtico espinhal e espinotalâmico e neurônio do corno ventral, no nível da lesão, eles são afetados, né, tem preservação apenas do sacro, com segmentos de fibra, a gente vê aqui nas setas, no córtico, no trato córtico espinhal e espinotalâmico. Existe, então, aí o desenho mostrando, né, as áreas afetadas pelas características clínicas, né, assim, do cordão central de grandes lesões, inclui aí déficit de neurônio motor superior, que envolve o trato córtico espinhal, perda de sensação de trato fino, propriocepção, vibração, envolvendo as colonos ali dorsal, e também tem perda de sensação de toque bruto, dor e temperatura, que envolve o trato espinotalâmico, né, com preservação sacral, certo? A gente tem alguns exemplos aqui, então, um ependimoma em um homem de 45 anos, com uma dormência, formigamento e fraqueza em ambas as extremidades superiores, bem como uma ataxia leve, É mais ressonância aí, ponderada em T2 sagital, mostra uma lesão expansiva, a gente vê aí nas setas brancas mais grossas, né, com um sinal hiperintenso heterogêneo, né, ao nível de C7T1, e um sinal hipointenso focal, aqui na seta preta, tá? Aí, devido à hemorragia, tem também cistos polares, essas setas pequenas, brancas, e edema, né, medular, a gente vê ali pelas setas curvas, certo? Tem o sinal aí da capa do tumor, né, ou seja, um sinal hipointenso, né, a gente vê na ponta da seta branca, né, ao longo da margem cranial da lesão, certo? Nessa segunda imagem, a gente tem, mostra uma massa expansiva, né, nessa seta branca grande, com um sinal aí hipointenso focal, né, na cabeça da seta. Bom, aqui são outros achados, é um menino aí de 10 anos, com um astro sintoma grau 3, que apresentou dor cervical e no ombro bilateral, com dificuldade em segurar uma caneta e alteração na caligrafia, né, tem uma imagem sagital, ponderada aqui em T2, com contraste, né, e aqui as imagens de ressonância mostrando essa lesão expansiva, um sinal homogêneo, aí, um leve real difuso, certo? Um exemplo de hemangioblastoma, menina de 16 anos, com a dor, história de dor no pescoço, a ressonância ponderada em T2 mostra lesão expansiva, com hipersinal heterogêneo, nas setas longas retas, tá? E no nível de C4 a C6 ali, um edema difuso, nas setas curtas retas, tá? Tem alterações císticas, né, nas setas curtas, tá? E focos de hipointenso na ponta de seta, devido à hemorragia ou vazio de fluxo. A imagem em B, com contraste, mostra uma lesão expansiva intensamente alçada, ali na seta, certo? E focos hipointenso na ponta de seta, né? Devido à hemorragia, ali, o fluxo vazio, tá? Bom, tem também má formação de Chiari, causando síndrome do cordão central, com seringo e hidromielia, menino de sete anos, com dor de cabeça recorrente, e tinha fraqueza, né, em ambas as mãos, bilateralmente, e do membro superior, além de ataxia. A imagem aí, mostrando, moderada em T2, a gente tem um corte aqui, sagital, né, sagital, mostrando aí as tonsilas cerebelares, né, pontiagudas, aqui, pela seta, certo? Abaixo do plano do foro magno, né, aqui a gente vê o plano dele nessa linha branca, e uma seringo hidromielia interrompida, que é a maior, que é maior na medula cervical, certo? A gente vê aqui na seta. Aqui a imagem axial, mostrando a medula cervical, mostra uma uma imagem de ciríngio, né, grande ciríngio aqui na sécula. Bom, a síndrome de Brown-Sequar, também conhecida aí como síndrome do hemicórdio, né, ocorre com lesões que afetam metais da medula espinhal, normalmente por trauma penetrante, como ferimento de faca, ou projetil, tá, é a causa mais comum da síndrome. Outras causas aí, tem também a hernia medular idiopática, algum trauma fechado, esquema imedular, hernia de disco, né, tumores da medula, hematoma ou hematoma epidural, né. Aqui a gente vê uma lesão, então, penetrante, né, com uma transecção do hemicórdio, levando a síndrome do Brown-Sequar, com mulher de 32 anos, imagem aí, tridimensional de uma TC, volume renderizado, mostrando a faca, atravessando a lâmina, né, direito e o hemicórdio, certo? Já é imagem de ressonância, em T2 obtido no pós-operatório, imediato, mostra aí um aumento assimétrico de intensidade do sinal, a gente vê na seta, né, do lado direito da medula, em comparação com a intensidade do sinal do lado esquerdo. E um defeito aqui nas pontas de seta, na lâmina direita. outro exemplo de lesão penetrante com transecção do hemicórdio e pseudo-meningocele, um homem de 23 anos, imagem axial, de ressonância, mostrando o sinal hiperintenso, na seta, certo? É no hemicórdio direito e um trato aqui em faca, que foi feito pela faca, nas pontas de seta, que é semelhante ao líquido céfalo-hackidiano, certo? Já nessa outra imagem, a gente tem um corte sagital mostrando um sinal hiperintenso, aqui na ponta de seta, na medula, há um nível ali de C2 e um trato de faca visto aqui na seta, comunicando-se com o canal espinhal. Aqui uma herniação medular, transdural, idiopática, com uma mulher de 38 anos, com fraqueza e extremidade inferior ali direita e uma úlcera crônica que não cicatrizava no pé dela. A imagem de ressonância ponderada em T2 mostra uma herniação do hemicórdio direito através de um defeito dural antrilateral focal, a gente vê na seta, bem como aí um aumento no espaço do líquido céfalo-hackidiano dorsal e lateral esquerdo nas pontas de seta. Já na segunda imagem, a gente tem aqui o corte sagital mostrando o cordão torcido ou em forma de S, ao nível ali de T6, com aumento associado no espaço dorsal do líquido céfalo-hackidiano nas pontas de seta. Bom, então vou falar um pouco da síndrome do cone medular. São lesões que envolvem a extremidade distal afilada da medula espinhal, T12AL2, pode levar à síndrome do cordão medular. Causas comuns à síndrome incluem hernia de disco na coluna torácica inferior e lombar superior, trauma resultando em uma fratura por compressão ou explosão com fragmentos retropulsados, causando ali uma compressão medular, um tumor intramedular também com metástases ou então tumor primário e alguma infecção, por exemplo, abscesso. A característica clínica da síndrome do cone medular é a dor nas costas intensas, fraqueza nos membros inferiores, com déficit misto de neurônio motor superior inferior, anestesia em cela ou hipoestesia e disfunção precoce do síndrome terretal e da bexiga e também em potência. As saízes nervosas lombares e sacrais formam a caldequina, elas também surgem dessa região, portanto, alguma entidade patológica que causa síndrome do cone medular também pode afetar a caldequina, resultar em uma sobreposição dos achados clínicos de síndrome do cone medular e caldequina. A principal diferença entre elas está no tipo do déficit motor. A do cone medular causa déficit neurônio motor superior e inferior, enquanto a síndrome da caldequina causa um déficit puramente neurônio motor superior. A gente tem aqui síndrome do cone medular então como uma síndrome após uma fratura em explosão, gerada após uma fratura em explosão. E um paciente que apresentou paraparesia, anestesia em cela em continência urinária. Imagem sagital aqui, a primeira, a gente vê de Tc, uma fratura do tipo de explosão na seta no nível vertebral de T12 com o componente retropulsado na ponta de seta no canal medular causando estenose grave do canal. Já nessa segunda imagem, ponderada em T2 sagital, mostra uma fratura com pressão ao nível ali vertebral de T12 com uma retropulsão que a gente vê na seta e um leve hipersinal na ponta de seta no cone medular devido ao edema. A gente tem aqui para finalizar a síndrome da caldequina, descompressão de raiz nervosa e lombares sacrais inferiores no canal vertebral abaixo do nível do cone medular elas podem causar a síndrome da caldequina. Embora ela não seja uma verdadeira síndrome incompleta, ela está incluída na discussão porque tem uma sobreposição entre os sinais clínicos de síndrome do cone medular e síndrome da caldequina. A causa mais comum de síndrome da caldequina é a hernia de disco secundária é uma doença degenerativa. Outras causas incluem trauma, estenose espinhal, lombar, aracnoidite e abscesso epidural. Esse processo neoplástico que leva a síndrome da caldequina inclui tumor primário como epitidimoma bixopapilar e o astrocitoma que envolve a caldequina. A gente tem a síndrome incompleta que manifesta como dor ciática unilateral ou bilateral. A gente tem dor nas costas e déficit sensorial variável nas extremidades inferiores. Tem uma anestesia também em célula nas raiz nervosa de S4 e S5 e um déficit motor assimétrico. tipo neurônio motor superior unilateral ou bilateral nas extremidades inferiores dependendo do nível da compressão e das saízes nervosas envolvidas. A síndrome da caldequina completa por sua vez manifesta-se com retenção ou em uma continência urinária intestinal além de característica clínica já mencionada da síndrome incompleta do síndrome incompleta. síndrome da caldequina incompleta. A completa envolve os dois sinais e sintomas. A ressonância ainda é modalidade de imagem de escolha para avaliação. A gente tem então avaliando aqui na imagem de didmoma uma mulher de 20 anos tinha fraqueza bilateral dos membros inferiores dor nas costas incontinência urinária. Essa imagem mostra uma lesão expansiva intensamente alçada pela seta na região do cômodo medular e caldequina. existe aí como escalope dos corpos vertebrais posteriores. A gente vê nas pontas de seta. Aqui um exemplo difícil latériovenosa espinhal dural homem de 45 anos com uma fraqueza progressiva tinha formigamento e dormência nas extremidades. A imagem aqui ponderada em T2 de ressonância mostra um sinal hiper intenso central no cômodo medular. cordão torácico inferior. A gente vê nas setas aqui retas. Já existe também o sinal hiper intenso periférico que a gente vê nas pontas de seta. E fluxos vazios a gente vê pelas setas curvas. Certo? Aqui. Já na segunda imagem corte sagital mostra vasos tortuosos de realce. A gente vê aqui isso está dando para ver muito bem nas setas ao longo das perfis dorsal e realce variável de contraste na ponta de seta da medula. Aqui também para finalizar mostra um exemplo de espondilose lombar com a esternose do canal e uma síndrome dracal de quina em um homem de 72 anos com o aumento da fraqueza bilateral da extremidade inferior e parestesia da extremidade inferior direita. Na primeira imagem a gente tem uma ressonância espoderada em T2 mostrando uma protuberância uma hernia de disco multinível nas pontas de seta. E aí existe uma flambagem do ligamento amarelo aqui nas setas finas, certo? A combinação desses achados pode levar a uma aparência de ampulheta do canal espinhal, certo? São raízes nervosas da cauda equina redundantes e aglomeradas. A gente vê nas setas grossas. Tem uma aparência serpiginosa, certo? Já na letra B a imagem é axial aqui mostrando uma configuração em trevo pelas setas do canal central e uma esflambagem que eles falam do ligamento amarelo, certo? Então era aí mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau.